Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Raide está acompanhada, perceberam quem está aqui comigo? A turma do sapo, porque nós vamos falar um verso do sapo e é uma trava-língua para travar a nossa língua. Fica bem divertido e cuidado com o ritmo, hein? Esse trava-língua é assim. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. Dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Agora, nós vamos cantar esse trava-línguas. E se você tem aí em casa um sapo de brinquedo e um saco, pode fazer o movimento junto com a Prof. Raide, combinado? E agora, aumentando a velocidade. Vamos lá? O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo. E o papo soltando o vento. Mais rápido! O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo. E o papo soltando o vento. E esse é o desafio Que tal conseguir treinar bastante Até cantar mega, ultra, super rápido? Vamos experimentar? O sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo soltando o vento É bem divertido, hein? Então, um grande abraço Da Prof. Heidi Para todos vocês E um rabbit, rabbit, rabbit Dos sapinhos